Música Está celebrando aqui a missa de despedida das irmãs do Imaculado Coração de Marinho. Estaremos aqui reunidos, como estava em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. Nesta missa, vamos agradecer a Deus por este período que as irmãs estiveram aqui em nossa paróquia. 44 anos, praticamente, aqui em nossa paróquia. E fizeram um trabalho que eu disse muitas vezes que, a partir da chegada das irmãs, a paróquia se apresentou de outra maneira e aproveitou o máximo. Depois da Provincial esteve aqui, que eu fui falar com ela, lá em Taipu, falar com ela para dizer, mãe, vire para cá. Ela perguntou, para que o senhor quer as freiras lá? Eu disse, eu vou lhe dizer para que eu não quero. Eu não quero atuar o lugar dos leigos, mas eu quero para ajudar a caminhada dos leigos e da paróquia. Isso eu quero. Então, para quem não conhece pelo nome, irmã Helena da Rolândia, natural do Rio Grande do Sul, com 30 e poucos anos na região nordeste. E eu quero dizer assim à comunidade, ao povo, muito obrigada por esses oito anos que convivi, vivi aqui em João Câmara. Tudo foi graça, foi bênção, teve algumas coisas assim, mas foram superadas e deu para sentir a presença da vontade de Deus em nós. E a perspectiva é de uma continuidade, em Pedra Grande, realizar o projeto de Bárbara Maites, que tinha como princípio, mais do que tudo vale a vontade de Deus. Eu sou irmã Maria de Calisto, eu sou natural de Itaipu. Eu entrei na congregação em 75, em Itaipu, depois de morar em João Câmara, fiquei dois anos em João Câmara. Sou da região e é a terceira vez que eu moro aqui. Como irmã, duas, a segunda vez, né? Então, eu estou aqui desde janeiro, dois anos agora em janeiro. Mas, para mim, eu estou em casa, né? Eu só quero agradecer a Deus a acolhida de cada um, os momentos que a gente pode conviver, encontrar com as pessoas que a gente conheceu anteriormente e agradecer a acolhida de cada um. E aquilo que a gente quer, o desejo que a gente tem no coração, ele não fazer a nossa vontade, mas buscar fazer a vontade de Deus lá em Pedra Grande. Então, tem um canto da congregação que diz, floresce lá onde tu estás. Floresce lá. Então, para a gente florescer lá no lugar onde a gente foi enviado. Então, é isso aí. Ivonete, sou natural dessa região, desse roçado aqui, igual diz o Monsenhor. Eu nasci num lugar bem pequenininho, que se chama Pitombeira, que fica na região da beira do rio, não sei se vocês conhecem. Mas eu nasci lá em 1963. Estou aqui há dois anos, nós chegamos aqui para completar a comunidade de João Câmara, que as irmãs vão sempre sendo transferidas e sempre tem que colocar outras de um lugar, né? Para não ficar vazio o lugar, a gente vem e completa e faz a missão da gente dentro das possibilidades. Então, agora nós estamos nessa transferência, não é um fechamento, é uma mudança de realidade. A gente está fazendo uma transferência da casa para Pedra Grande. A casa já está lá nos aguardando, bem bonitinha. E nós vamos continuar a nossa missão lá, igual diz Bárbara Maix, essa grande mulher. Nós temos aqui a foto embaixo, que fundou a congregação em 1849. Ela diz assim que a nossa missão é grande em qualquer lugar. Em qualquer lugar que formos com o coração missionário, nós vamos encontrar a missão. Então, Pedra Grande foi fruto de uma pesquisa que nós fizemos do lugar geográfico onde devemos levar a nossa comunidade aqui de João Câmara, que amanhã, dia 3, está completando 44 anos de chegada aqui na minha Câmara, que foi em 1973. Por aqui passaram muitas irmãs. Vocês lembram de algumas, outras menos, porque algumas vieram e voltaram logo, outras ficaram mais. Igual a irmã Teresita, que foi a primeira que coordenou os trabalhos do Hospital Maternidade, por muitos e muitos anos. E outras que vieram também com a sua missão, que deixaram a sua marca missionária. E hoje a gente conclui aqui esta caminhada muito bonita, de muitos frutos. Então, a perspectiva de Pedra Grande é porque nós encontramos em Pedra Grande o lugar mais pobre dessa nossa pesquisa. Fomos em muitos lugares por aí. Mas foi a região Mato Grande, indicada por Bárbara e Deus. Deus nos indicou que é lá. Ainda na região Mato Grande, nós temos ainda uma grande missão a cumprir. Por ser a região muito pobre, rica e pobre ao mesmo tempo, né? Então, nós vamos para lá na perspectiva de continuidade da missão no meio dos pobres. No meio dos mais necessitados. É por isso que nós vamos para lá. Muito obrigada. Então, agradecemos todo o trabalho. Foi um trabalho positivo. Todo o trabalho que foi feito aqui. Se agradecemos a Deus pela presença das irmãs. Agradecemos as irmãs pelo trabalho que fizeram. E desejamos que elas tenham continuidade. A gente agradece. O grande amor. A gente agradece. de ter nos ofertado essa celebração, essa ação de graça. E a gente também se compromete com vocês de não vos esquecer. Todos os trabalhos que vocês fizeram, teve uma relevância muito grande. Uma que esteja na sua memória, que marcou a vida de uma comunidade e justificou o trabalho de vocês. A luta pela terra, nos assentamentos ao longo do tempo, a partir dos anos 89, 90, até hoje marca essa grande caminhada da congregação nas comunidades. Precisamente nos assentamentos. Parabéns. Boa sorte à nossa nova missão. Obrigada. Porém, isso foi para você. Eu estou falando sempre como imagina uma história. uma obra que é a cidade ou aparte ou mais em Jesus decidedeus. E marcou a sua vida aqui como o projeto. Uma das coisas foi a escola bíblica nas comunidades, onde a gente esteve nos assentamentos, nesse período último. E uma outra, nos tempos vivos, foi a animação nas comunidades, quando a gente participava no começo da congregação. Então, isso aí me marcou muito para a caminhada durante o tempo que a gente esteve aqui. Então, eu comecei a minha caminhada aqui em João Câmara e isso me animou muito para ir para frente. Isso me dá alegria, porque a gente partilha com as pessoas o dono que a gente tem. Começa gratificando. Parabéns. Boa sorte a sua nova missão. Muito obrigada. Dentro das obras que a senhora fez, a senhora e toda a congregação aqui em João Câmara, o que marcou a sua vida e o seu trabalho aqui em João Câmara? Eu mais, o mesmo que fiz, foi visita, visitar a família e visitar, sobretudo, a família do interior. E, para mim, aquilo ajudou muito na missão e celebrações, estudos, bíblicos, formação. Isso aí foi muito importante. Catequese. Catequese. Ciclo bíblico. Aprofundamento. O nome de toda a imprensa de João Câmara, nós agradecemos a sua escada aqui e desejamos êxito na sua nova missão, novo horizonte, nova conquista. E a senhora justifique a sua missão e sempre sentindo a presença de Deus, levando por força a muita gente que está necessitada para outra pessoa. Muito obrigada. Eu fico muito agradecida, porque todo mundo sempre nos recebeu. E com alegria, com a partida, o que fosse do momento, né? Então, eu também fico muito agradecida e sinto a presença de Deus no meu. Obrigada. 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 Obrigada.